Olá amigos, bem-vindos a mais um Claramente. O Criador do Universo adverte a cada um de nós nesse texto no livro de Jeremias capítulo 17 e versículo 9 na Bíblia que diz assim Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas de perverso, quem o conhecerá? Quando a Bíblia fala de coração, ela se refere à parte mais íntima de nosso ser, de nossa mente e acho que todos nós já vivemos situações na vida em que fomos enganados por nós mesmos, não é? Queríamos dizer uma coisa e falamos outra, queríamos fazer algo e fizemos outra coisa. Difícil compreender a nós mesmos, não é? Vamos pensar sobre isso aqui agora no Claramente. Maggie Selig fez um mestrado em aconselhamento na Universidade de Washington, em St. Louis, nos Estados Unidos até se aposentar. Em um artigo seu, publicado na revista Psicologia Hoje, Psychology Today, em março de 2016, ela dá algumas orientações sobre conhecer a si mesmo, que eu vou compartilhar com você agora, junto com outras ideias de outras pessoas e algumas ideias que eu tenho também. Primeiro de tudo, precisamos entender que conhecer a nós mesmos é uma tarefa para a vida toda. Não nos formamos nessa escola. Em segundo lugar, também é importante pensar que existem benefícios nessa empreitada rumo ao autoconhecimento. Em terceiro lugar, não podemos nos esquecer, ou temos que considerar, que existem em nós, em torno de nós, forças sobrenaturais que influem em nossas escolhas. Nada é só físico, ou só mental, ou só espiritual. Tudo está relacionado, o físico, o mental e o espiritual. Alguns benefícios do autoconhecimento incluem a melhora do bem-estar na vida, porque conhecendo melhor a si mesmo, você aprende a se expressar com mais clareza e honestidade, o que auxilia a conseguir o que deseja. Também, o autoconhecimento diminui os conflitos internos, porque estaremos dando passos para viver mais perto dos valores que acreditamos neles, sem ficar sofrendo porque cremos numa coisa e fazemos outra. O aumento do autoconhecimento nos auxilia a tomar decisões, porque fica mais claro o que você gosta e o que você não gosta, seja um objeto, como uma roupa ou sapato, seja uma atividade no trabalho. Além disso, quando você passa a se conhecer, vai melhorando a percepção do que o motiva a resistir aos maus hábitos e ajuda a desenvolver os bons hábitos. Conhecer a si mesmo fortalece para vencer pressões sociais que podem querer empurrar você para atitudes contrárias aos seus valores e preferências. Daí, será menos provável que você diga sim quando você quer dizer não. Também auxilia quanto à tolerância e compreensão dos outros, porque a sua consciência de suas próprias fraquezas e lutas pode ajudar você a ter empatia pelos outros. Ser quem você realmente é ajuda você a se sentir mais vivo e torna sua experiência de vida mais rica, mais ampla e emocionante. Então, vamos dar uma olhada agora em passos que ajudam nesse processo de autoconhecimento. Tenha valores nobres e lute para vivê-los. Ser motivado por valores cristãos que falam sobre amar a Deus, sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, lhe mantém em atividade positiva, útil, mesmo quando você estiver cansado e faz sentido para a sua vida também. Outro passo para melhorar seu autoconhecimento tem que ver com interesses. Eles incluem seus hobbies, as coisas que você sente muita paixão em fazer, aquilo que desperta sua atenção e lhe atrai como algo ético, positivo e nobre. Pergunte para si mesmo, que coisas mais me chamam a atenção? No que a minha mente mais presta atenção? Que coisas me deixa mais curioso? O que mais me preocupa? Responder a essas perguntas ajuda a melhorar a sua visão de si mesmo. Muitas pessoas construíram uma carreira profissional em torno de um profundo interesse por alguma coisa. Por exemplo, um conhecido meu sofreu tanto com um pai miserável em termos de dinheiro que decidiu trabalhar cedo e foi aprovado em um concurso público o qual lhe deu boa independência financeira. A famosa Universidade Stanford, nos Estados Unidos, foi criada, sabe por quê? Porque um jovem morreu precocemente e seus pais, após a morte do rapaz, eles decidiram criar um centro educacional para auxiliar jovens na vida. Que interessante, né? Outro fator que auxilia o autoconhecimento tem a ver com o seu temperamento. O temperamento revela preferências. Por exemplo, uma pessoa introvertida tem preferência por ficar mais tempo sozinha do que com muita gente em volta. Já uma de temperamento extrovertido gosta de estar em companhia de pessoas. Lembre-se de que não está errado ter o temperamento que você tem. Respeitar seu temperamento auxilia em situações nas quais você pode florescer e evitar situações em que poderia murchar. Dê uma lista, dê uma olhada ali na playlist do Claramente, na lista dos claramentos anteriores, porque eu já apresentei um tema sobre temperamentos. Você pode ver isso no YouTube, lá no youtube.com.br. Observe qual é o seu biorritmo no sentido de que você funciona melhor de manhã, de tarde ou de noite. Em que período do dia você consegue melhor resultado. Se você respeita isso e agenda atividades importantes para esse período do dia, então está seguindo o seu melhor biorritmo. Uma dica de como você pode descobrir características suas tem a ver com fazer essas perguntas a si mesmo. As perguntas são, quais foram os eventos mais significativos da sua vida? Possivelmente eles têm dirigido você para uma carreira estudantil e profissional. Mas se pergunte também o seguinte, isto que eu estou fazendo na minha vida é realmente o que eu quero? Vai te auxiliar a conhecer a si mesmo, pensar nos seus pontos fortes de caráter. Você é uma pessoa honesta? É sincera? Você tem lealdade para com os outros? Gosta de aprender? Se importa com a justiça? Pensar no que Deus tem fortalecido em seu caráter é um bom passo para o autoconhecimento. Valorize isso em você, para você não cair numa autodepreciação. Podemos melhorar nosso respeito pessoal ao darmos uma olhada para os pontos positivos de nosso caráter sem necessariamente cair em autoexaltação e arrogância. Conhecer seus pontos fortes de caráter é uma das bases para a autoconfiança. Então aceite elogios feitos com sinceridade. Pode ocorrer que você não tenha ainda claro algum aspecto de sua pessoa e quando alguém fizer um elogio, preste atenção porque poderá se tratar desse aspecto que era desconhecido para você mesmo sobre a sua pessoa. Em seguida pense assim, o que eu posso fazer com esse conhecimento de algo positivo agora? O contrário também é importante, ou seja, quando alguém lhe fizer uma crítica sincera, se pergunte, o que isso me ensina? Lembre-se de que Deus quer que você se torne a si mesmo e Ele está interessado e envolvido nisso para lhe ajudar a se tornar aquela pessoa que Ele tem na mente dEle. Bom, eu agradeço por você ter ficado até aqui comigo e eu espero a sua presença no próximo Claramente. Você insiste nisso, insiste em procurar se conhecer melhor. O autoconhecimento nos auxilia a sermos pessoas mais humildes e mais úteis. Espero você no próximo Claramente. Até lá. O autoconhecimento nos auxilia a sermos pessoas mais humildes e mais úteis.